Gente, olha o que está acontecendo aqui agora em fogo no transformador aqui no calçadão, hein? Uau, novidade no calçadão de São José de Rua Preto! Os curiosos estão todos aqui, até a polícia, olha que beleza! Todo mundo olhando aqui assim, olha! Que beleza, a CPF chegou, a CPF chegou e vamos que vamos, o trem vai estourar! Ó, aumentou! Aumentou! Mas olha que já está ligado a força aí! Um abraço a todos, vamos ver o que vai acontecer! Tchau, tchau! E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço! Jornalismo aqui tem lado! O seu! Até mais pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!